Esta aqui é a nova Chevrolet Montana e eu vou mostrar algumas informações e o que você pode esperar desse lançamento que chega no comecinho de 2023. Eu sou Fábio Trindade e vou mostrar tudo para vocês agora aqui no Motor1.com. A nova Montana, ela chega no começo de 2023, a Chevrolet ainda não disse a data exata, nós estimamos que seja já em janeiro, mas tem algumas perguntas que a gente já consegue responder. Ainda não dirigi, estou vendo ela pela primeira vez de pertinho aqui e o que eu posso dizer para você, nós vimos uma primeira imagem, ela tem, é um sketch ainda, que mostra um visual bem moderno, bem arrojado e muito alinhado ao novo, a nova identidade da Chevrolet. Bem, eu vou falar um pouco do visual aqui, o que dá para a gente antecipar é que essa grade, essa frente aqui, ela vai ter uma linha que são os faróis bem finos, vai ter um dente aqui, um farol de LED com uma função aqui, uma luz maior nessa região. Vou colocar agora a imagem do Chevrolet Seeker, que é um SUV de porte médio mostrado na China. Então, dá uma olhada nessa dianteira, ela é próxima disso, então você pode esperar já esse estilo, que a gente também viu no Chevrolet Blazer lá nos Estados Unidos. Então, tem uma dianteira que impressiona, é um carro que vai transmitir muita modernidade ao vivo. Outro ponto que me chamou bastante atenção aqui é o entre-eixos. Falando aqui com o time da Chevrolet, eles disseram que o tema principal do desenvolvimento desse carro foi garantir um amplo espaço interno, tanto para o motorista e, principalmente, para quem vai aqui, na parte de trás. Me disseram que vai ser o melhor espaço traseiro do segmento. Eles estão considerando a Montana como do segmento médio compacto, para competir com o Oroque, Toro e companhia. Bem, de porte, ela parece ser um pouco menor que a Toro, mas o que me chamou a atenção também aqui, dá uma olhada nesse entre-eixos. Não é o entre-eixos do Tracker, é bem maior. E por falar no Tracker, não tem nada de Tracker aqui, não tem nenhuma chapa, nenhum capô, para-lama, porta, nada. É tudo novo. Dá uma olhada nesse retrovisor aqui. Então, a gente já vê uma identidade mais voltada para a picape, mais robusta, hack no teto. E dá uma olhada aqui no desenho geral também. Um outro ponto importante desse desenvolvimento foi a questão de eficiência de consumo. É uma plataforma que eles já conhecem bem. Então, partindo do Onix, evoluíram para o Tracker e agora chega aqui no melhor produto que eles desenvolveram em cima dessa plataforma, a G&M. Dá uma olhada aqui nesse capô. Ele é um pouco curto e esse é um dos segredos da nova Montana. A Chevrolet trabalhou muito na redução de peso e, para isso, ela utilizou aços mais nobres, materiais de ultra e alta resistência, para ter um carro mais leve e com dimensões mais compactas. Principalmente aqui na frente, que vai acomodar o motor 1.2 turbo de três cilindros, um motor menor, mas que, segundo o pessoal aqui, dá conta e muito bem em relação ao desempenho e também consumo. Cofre menor, espaço maior para os ocupantes. Eu realmente estou impressionado aqui com esse espaço que tem aqui e todo o desenho aqui privilegiando a aerodinâmica. A gente sabe que as picapes sofrem bastante quando o vento, você está ali dirigindo em alta velocidade, ele cai aqui e começa a ter aquela turbulência. Então, tem um desenho aqui específico, deixa até maior aqui, essa coluna aqui, tem um relevo aqui. Além de ficar bacana esteticamente, também tem essa função aerodinâmica. Mas agora eu vou te mostrar o detalhe da traseira e algumas novidades também aqui. Passando aqui para a traseira, o que eles já anteciparam para a gente? Eles se preocuparam bastante com a capacidade e a utilização de uma forma útil da picape. Então, você vê que ela tem uma posição mais elevada, o que deve acomodar mais, ter uma capacidade maior. Eles não disseram nenhum dado técnico ainda, nada de capacidade aqui do porta-malas, mas eles destacaram que será um dos maiores do segmento com destaque para a sua utilização, pensando em uma utilização urbana. As lanternas ainda não são possíveis aqui, está muito camuflado, mas você já consegue ver que tem um desenho diferente aqui. Ela deixa de ser aquele padrão vertical e acaba invadindo mais a tampa, tem um desenho aqui mais ondulado, mais angulado. Então, você tem uma chapa inteira, reta, diferente das picapes que a gente conhece. Outro ponto importante aqui na nova Montana é a Chevrolet dizendo que quer redefinir o segmento das picapes médio compactas. Para isso, eles vão oferecer uma dirigibilidade muito semelhante a de um carro de passeio, por isso o amplo espaço interno, mas com essa funcionalidade aqui da caçamba. Se a gente pensar na linha Chevrolet, já tem o Tracker, precisaria de um modelo adicional? Aí que está. Esse público, ele faz uso sim da caçamba. Na caçamba, então, você tem um carro que tem todo esse conforto de um SUV, de um carro de passeio, mas tem também a praticidade de uma caçamba. Tração 4x2 e a tração 4x4? Bem, conversando aqui com o pessoal, a gente ainda não teve essa confirmação, mas uma tração 4x4 não deve fazer parte da linha Montana, porque as pessoas que precisam realmente desse tipo de robustez podem migrar para a S10. Se a gente pensar na principal rival, a Toro, ela não tem uma outra picape acima, então a concorrente, a Fiat, precisa atender numa mesma picape essas duas opções. Aqui, o foco é muito claro, muito direto e essa comunicação eles fazem sempre. É uma picape muito voltada para o uso urbano. Mais uma vez, uma picape que tem um porte ligeiramente menor que a Toro, mas eles destacam sempre que a versatilidade e o uso do espaço interno, quando eles revelarem as dimensões, será o grande diferencial. O que eu posso falar para vocês é que ao vivo ela realmente impressiona e já dá para ter uma dimensão aí, um possível sucesso no mercado brasileiro. A Chevrolet estima aí que vai crescer esse segmento de picapes médias em torno de 100 mil picapes por ano, com grande parte sendo ocupado aqui pela Montana. Para o pessoal da Argentina, que também está assistindo o nosso vídeo, a Chevrolet também disse que, por conta de toda a digitalização desse processo digital, essa aceleração do desenvolvimento, vai permitir que a Montana chegue ao mesmo tempo, praticamente ao mesmo tempo, também na Argentina. Então, se o lançamento for realmente em janeiro, poucas semanas após já estará no mercado argentino. E aí, pessoal, agora eu quero ouvir vocês. O que vocês acharam de tudo que a gente mostrou, desse segredo antecipado? O que você espera do visual? Será que ela vai, enfim, ser a rival aí que a Toro espera no mercado? Ou melhor, não espera? Bem, eu quero ouvir a sua opinião, então deixa seu comentário aqui e já sabe, né? Se gostou do vídeo, deixa o like. Se ainda não é inscrito, se inscreva aqui, ative as notificações. Eu fico por aqui, a gente se vê num próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho